Esse é o DJ Japão, só tô manejando DJ Patrick R, rafobaba, rafobaba Aê DJ GHS, mostra pra esses filha da puta como se quinha um bicho, caralho DJ, DJ Patrick R, bicho O negócio agora é assim, ó A nova ia se amarrar no embaludo Soca, 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 soca Soca, 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 soca. Soca, 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 soca. Soca, 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 soca. Soca, 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 soca.